É Pauli Pauli no compasso da menina Venha ver que ela te ensina como é pra rebolar Lançando, brega e ela rebola, me alucine a galera Toda grita quando começa a cantar É Pauli Pauli no compasso da menina Venha ver que ela te ensina como é pra rebolar Lançando, brega e ela rebola, me alucine a galera Toda grita quando começa a cantar É Pauli Pauli na ladeira Rebolando fora a lenda não pare de rebolar É Pauli Pauli na ladeira Rebolando fora a lenda não pare de rebolar Agora vem e vai, mexendo sem parar Agora vem e vai, mexendo sem parar Agora vai e vem, mexe você também É pole pole no compasso da menina Vem a pequena te ensina como é pra rebolar Dançando, prega ela rebola Me alucine a galera toda grita Quando começa a cantar É pole pole no compasso da menina Vem a pequena te ensina como é pra rebolar Dançando, prega ela rebola Me alucine a galera toda grita Quando começa a cantar É pole pole na lanadeira Rebolando, bora a lenda não pare de rebolar É pole pole na lanadeira Rebolando, bora a lenda não pare de rebolar Agora vem e vai, mexendo sem parar Agora vai e vem, mexe você também Agora vem e vai, mexendo sem parar Agora vai e vem, mexe você também É pole pole no compasso da menina Vem a pequena te ensina como é pra rebolar Dançando, prega ela rebola Me alucine a galera toda grita Quando começa a cantar É pole pole na lanadeira Rebolando, bora a lenda não pare de rebolar Reboladeira, rebore lá na lanadeira Rebolando, bora a lenda não pare de rebolar